Salve, salve, pessoal! Tá começando mais uma edição do Enemy Tag, começo de mês, e a gente vai fazer aquela listinha marota de lançamentos pra você se programar neste mês de maio. Vamos lá! Antes de partir aí pra lista de jogos, não esquece de já deixar seu like, de se inscrever aqui no canal e de depois também mandar esse vídeo pros seus amigos, hein? Nossa lista começa no dia 9 de maio com Life is Strange 2, Episode 3, Wastelands, o terceiro episódio aí da nova série de Life is Strange, que chega pra PC, Playstation 4 e Xbox One, e continua aí a jornada dos irmãos Sam e Daniel Dias, dessa vez chegando no México. Também no dia 9 de maio, chega pra computador Yakuza Kiwami 2, o remake do segundo episódio da querida série da Sega, que vem com gráficos melhorados, ajustes nos controles e também vários minigames, incluindo o modo de batalhas de gangues de Yakuza 6. No dia 14 de maio, chega pra PC, Playstation 4 e Xbox One, o grande destaque do mês, que é o jogo de tiro Rage 2, que promete aí inovar dentro da série, oferecendo muita ação, muitas explosões e poderes especiais, e um grande mundo aberto, cheio de lugares pra explorar e criaturas bizarras pra detonar. No dia 21 de maio, é a vez de Team Sonic Racing, que chega pra PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e traz aí o mascote da Sega e seus amigos em mais um jogo de corrida produzido pela competente Sumo Digital, que cuidou também dos jogos da série Sonic and All-Stars Racing, que também contavam com personagens da Sega. Já no dia 21 de maio, chega pro Nintendo Switch a sua versão de Assassin's Creed 3 Remastered, que é justamente a versão remasterizada desse clássico da Ubisoft. Como já é tradição nesse tipo de remaster, os gráficos ganharam um tapinho aí, e também os controles foram ajustados pra ficarem mais modernos e mais práticos. Além disso, a versão remasterizada traz todos os DLCs do Assassin's Creed 3, e também o excelente Assassin's Creed 3 Liberation. Também em 21 de maio, o videogame da Nintendo recebe aí três jogos de Resident Evil. São os remasters de Resident Evil 1 Remake, Resident Evil 0 e também Resident Evil 4, que chegam aí pro Nintendo Switch, pros fãs de Resident Evil, ou fazerem a festa, agora também levando seus jogos no modo portátil. Em 23 de maio, o PC recebe um novo jogo da série Total War. Three Kingdoms se baseia aí no histórico conto dos três reinos da China, e permite que o jogador escolha dentre 12 facções diferentes, com a missão de derrotar todos os rivais e unir o país sob um único conquistador. Já no finzinho do mês, no dia 28 de maio, o PlayStation 4 recebe aí Blood and Truth, um jogo pro visor de realidade virtual PlayStation VR, que busca recriar a estética de um filme de ação. Ou seja, você pode esperar por muitas brigas, muitos tiroteios e muitas reviravoltas um pouquinho previsíveis. E vamos fechar essa lista de lançamentos falando não de um jogo, mas sim de um filme baseado em um videogame, que é Detetive Pikachu. Ele estreia no próximo dia 9 de maio, e traz aí uma visão bem realista dos monstrinhos da Nintendo, como a gente nunca viu antes nos cinemas, ou mesmo em séries animadas, ou nos jogos. O filme é mais ou menos baseado no jogo Detetive Pikachu, e mostra um ratinho elétrico que consegue conversar aí com um ser humano. E eles dois estão em busca de um detetive que sumiu, que é pai do garoto e o antigo companheiro do Pikachu. E aí, você tá animado pra esse filme estrelado pelos monstrinhos da Nintendo? Diz aqui nos comentários. Ficamos por aqui com este tag listando os principais lançamentos do mês de maio. Conta pra mim qual é o jogo que você mais tá animado pra jogar. Diz aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal, e também mandar esse vídeo pros seus amigos. Valeu, tchau!